Música Ainda que me luta, com medo em mim Eu quero fazer, acredito ao mesmo nome E consegui, com a razão, com a liberdade Por liberdade, imatuado, com a abertura Eu vou ação Por liberdade, imatuado, com a abertura Meu coração é ruim, discriminando O que pode ganhar turismo, venha-ritos em mim Beleza, 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 beleza,ê Isso é um eu querendo Liberdade, imatuado, com a liberdade Poder, imatuado, com a liberdade Por causa, sim, de amm、 imatuado Música 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 Música